Meus planos eram lutar no final de setembro, porque eu tô vindo de duas lutas seguidas, e tava precisando dar uma descansada, mas aí surgiu essa oportunidade de lutar dia 23 de agosto contra o Ben Henderson. Já tenho 15 lutas no UFC, e é o meu primeiro main event. Fiquei amarradão com essa notícia. É um cara muito rápido, né? Ele é um cara que a gente não vê ele cansado, é um cara que puxa muito, tem um ritmo forte na luta, e justamente ele não cansa muito, porque ele faz muito esse jogo, bate, sai, aperta um pouquinho, relaxa, então ele tem essa experiência de lutar cinco rounds. Eu acho que eu tenho que ir bem esperto, eu tenho que estar com a velocidade bem apurada, os reflexos bem apurados, porque é um cara que eu vou precisar muito disso. Vou ter que estar com a mão rápida, chute rápido, reflexo rápido, pra defender e atacar também. Eu nunca tive problema de cansar em luta, e eu acho que essa não vai ser diferente. Vou ter que mudar um pouco a estratégia, normalmente eu ando muito pra frente, busco muito a luta, assim, então eu sempre me cobro muito, sempre quero treinar muito. Agora é só o controle do peso e a parte técnica. Agora é só o controle do peso e o controle do peso e a parte técnica.